Besou do suco, besou do suco, besou... O suco está soltinho novamente nos cinemas, com os fantasmas ainda se divertem. E eu vou ser muito sincero com você, cara, o filme me surpreendeu demais. Eu gostei mais do que eu imaginava que ia gostar. Eu sou apaixonado pelo Tim Burton, acho que ele fez a minha infância. Ele tem um estilo de direção único, né? Um design de produção, uma fotografia que traz o mundo... Que eu sempre me identifiquei em um mundo esquisito, um mundo sombrio, obscuro. Que a gente viu em filmes como Eduardo Mão de Tesouro, ou no Batman, Batman Retorno. E até mesmo, é claro, em Os Fantasmas Se Divertem. E agora, 36 anos depois do original, que foi lançado em 1988, ele tá de volta. Demorou a sequência, ele tava tentando procurar uma história. Não batia com a agenda da Wynanna Harder, do elenco. E agora, todo mundo conseguiu se reunir e eu simplesmente amei. Eu achei que a história me encantou demais. Eu gostei muito da personagem da Wynanna Harder, que pra mim foi o grande show do primeiro filme. Junto com o Michael Keaton, né? Que ele aparece só 17 minutos, como o Beetlejuice, no primeiro filme. E olha que ele se transformou, os personagens mais icônicos do cinema. E aqui, eles conseguem repetir a fórmula, mas adicionar novos elementos. Então, nós vamos ver a Lydia, que é a personagem da Wynanna, dessa vez com uma filha. Vivida pela Diana Ortega, que tá simplesmente maravilhosa. Ela é muito talentosa, essa garota. E a personagem caiu muito bem com ela. Eu achei que ela conseguiu se entregar. E a química dela com a Wynanna Harder é muito boa. Então, o fio condutor dessa história de mãe e filha é o que segue toda a história. E traz muita emoção, é muito emotivo e é muito apaixonante. E eu gostei demais, porque consegue balancear ali com o humor meio excêntrico que esse filme tem. Meio politicamente correto. E trazer um pouco também de suspense, além do drama e do humor. Que pra mim é a fórmula de sucesso, pra você ter um blockbuster de sucesso. Aliás, esse filme difere muito dos blockbusters que a gente tá vendo nos cinemas. Que eu tô achando que eles seguem mais ou menos sempre a mesma fórmula. E eu senti um frescor aqui. Mesmo sendo uma sequência de um filme dos anos 80. Ele é um filme diferente. Que tem uma sensação diferente, talvez, pelo Tim Burton. E por ele ter decidido criar tudo em efeitos práticos e não colocar CGI. Cara, é uma viagem o que ele consegue fazer aqui com efeitos práticos. O mundo que ele cria, o submundo inteiro é feito em efeitos práticos. Eles gastaram uma bolada, o orçamento foi na casa ali de 180 milhões. Então é muito caro. Mas ele conseguiu criar uma coisa incrível. Eu queria conhecer aquele submundo. Não, não quero morrer. Mas eu queria conhecer aquele lugar. Aquele lugar me encantou. E os personagens são muito bem desenvolvidos e me encantaram também. Além da Wynonna e da Jenna que roubam a cena. Nós temos também o Michael Keaton de volta como Beetlejuice. Ou Besouro Suco aqui no Brasil. É uma confusão, né? Porque o nome é Besouro Suco, mas colocaram Beetlejuice no título que é gigante. Os fantasmas ainda se divertem em Beetlejuice, Beetlejuice. Quiseram pegar ali tudo o que eles puderam pra tentar fazer o marketing do filme. Mas eu achei que ficou muito longo. Mas o filme é muito bom. Cara, vai no cinema assistir. E o Michael Keaton, ele é o Besouro Suco. Ele tá muito maravilhoso como Besouro Suco. Ele tem um humor. Quando ele entra no personagem, ele se transforma. E eu gosto muito do humor que o Tim Burton colocou nesse filme. É um humor diferente. É um humor ácido e ao mesmo tempo bobo. É diferente de tudo que eu vi, assim. Parecido com o primeiro filme, mas diferente de tudo que a gente tá acostumado a ver nos cinemas. Mas pra mim, o espetáculo desse filme não foi ninguém que eu falei até agora. E foi a Catherine O'Hara. A mãe do Kevin, esquecendo de mim. Que é a madrasta da Lidia, né? Ela tava no primeiro filme também. Mas aqui, a Catherine O'Hara, ela brilha. Os melhores momentos, momentos mais cômicos. Pra mim, é a personagem dela que trouxe. Ela tá no timing cômico perfeito. Ela consegue fazer rir em toda cena que ela aparece. Ela trouxe a personagem do primeiro filme, mas ela implementou alguma coisa ali. E pra mim, ela é o grande alívio cômico do filme. Não é nem o Bino Juice. É ela. Que personagem maravilhosa. Que atriz sensacional. A história se passa anos depois, né? A personagem do Hernando Heider precisa voltar na casa. Que o pai dela morreu. O ator que viu o pai dela foi acusado ali de assédio. Também não trouxe ela de volta. Então, foi um jeito de tirar o ator do filme. E a madrasta e a filha vão juntos. Só que chegando lá, dá o maior rolo. E ela precisa chamar o Bino Juice dessa vez. Pra ajudar ela a salvar a filha. Que entrou ali numa maior fria. E a partir daí, a história começa. O filme intercala muito bem entre o nosso mundo e o submundo. E as cenas do submundo são maravilhosas. E nós temos ainda, é claro, a Mônica Bellucci como a vilã do filme. Mas eu achei que ela fica bem apagada nessa história de mãe e filha da Wynonna com a Jenna. Mas Mônica Bellucci é uma das atrizes mais lindas do cinema. Só achei que a personagem fica um pouco ali, meio de descanteio com toda a história que tá acontecendo. Mas ela também tem o arco narrativo dela. E a Mônica Bellucci tá simplesmente maravilhosa. Além de linda, ela é maravilhosa. Os Fantásticos na Indus Tivertel é o puro suco de Tim Burton. É o Tim Burton sendo o Tim Burton, sim, em total. Com liberdade criativa pra fazer o que ele pode fazer. E é o melhor filme dele que eu vejo em anos. Eu não gostei dos últimos filmes dele, Sombras da Noite, A do Orfanato. Achei tudo bem ruizinho. O último que eu gostei dele foi A Fantástica Fábrica de Chocolate. Que eu amo também, de paixão. Mas esse filme é ele sendo ele, com liberdade criativa. Fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Criando visuais, assim, estonteantes. Uma história totalmente fora da caixinha. E eu me apaixonei, mais uma vez, pelo Besouro Suco. Que é um terceiro filme, demais. Os números musicais desse filme, aliás, cara. No primeiro tinha a música da Banana, né? E agora nós temos algumas músicas clássicas, anos 90. Que ele criou números musicais que pra mim são quase tão bons quanto do primeiro filme. Talvez não tão icônicos, porque aquilo entrou pra história, né? Eles dançando lá. Mas me marcou muito também. Tem uma cena que o Bilodista tá tocando uma música que eu amo em violão. Que eu não vou contar pra você. De um cantor que eu amo. E eu achei simplesmente hilário. Então, é um blockbuster. Diferente do que a gente tá acostumado a ver. Você vai sair do cinema com uma sensação de... Nossa, eu vi alguma coisa que eu não tô acostumado a ver. E eu amo essa sensação de estranheza. De fugir um pouco daquilo que a gente tá vendo o tempo inteiro. Todos os blockbusters parece que eles seguem a mesma linha, né? Mesmo estilo visual. Mesma coisinha. E aqui não. O Tim Burton, ele conseguiu trazer uma coisa que pra mim pareceu com frescor novo. E eu gostei demais. Os Fantasmas, ainda se tiver, tem nota 8. Depois corre lá no canal que tem entrevista com a Diana Ortega e com o Justin Tyrox. E tem Red Carpet com o Tim Burton. Ai, ele é muito maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo Tim Burton. Então, eu sou suspeito pra falar. E também com Mônica Bellucci e todo o elenco do filme. Eu quero saber que embaixo, se você já assistiu, se você gostou, se você não gostou. Já vai com a mente aberta pra ver algo diferente. E eu acredito que você possa gostar. Grande beijo. E um ótimo filme pra você.